quatro minutos. De volta no seu rádio e no YouTube aqui na Jovem Pan News. A gente conversa mais sobre segurança pública agora com a repórter Thaís Camargo. Desde cedo a Thaís está no bairro Água Verde aqui em Curitiba acompanhando e apurando as informações aí sobre uma reclamação que foi feita por moradores e também por empresários da região, o Grupo RIC e também a Jovem Pan News. Estão reclamando da sequência de furtos de cabos de energia elétrica que vem gerando vários prejuízos e dizem que chegou em uma semana aproximadamente aí acontecer cerca de quatro vezes esse tipo de situação. Thaís, bom dia pra você. Oi Rafa, um bom dia pra você, um bom dia a todos exatamente. O furto e roubo de cabos são frequentes. O Paraná é o segundo estado entre os mais afetados pela ação dos criminosos segundo um levantamento feito pelo sindicato que reúne operadoras de telefonia e de conectividade. A Conexis Brasil digital. De acordo com os dados, mais de um milhão de metros de cabos já foram furtados ou roubados no estado, o que representa um aumento de 66%. Assim como em todo o Paraná, Curitiba também apresentou alta do número de furto e roubo de fiação. E a gente vai conversar com o dono de um restaurante que fica aqui no bairro Água Verde, em Curitiba, o Paulo Zanata. Os cabos em frente ao seu estabelecimento foram furtados quatro vezes em uma semana. Paulo, bom dia. Bom dia. Quatro vezes em uma semana. Quinta-feira pulava um dia, outro voltava, aconteceu o crime. Isso na última semana foram quatro vezes. Chegamos aqui pra trabalhar, aí ficamos sem internet, sem telefone, a gente não pode, assim, os vizinhos começaram a perguntar, eu, tá sem cabelo, aí a gente começou a seguir esse tipo de, tentar perceber o que que tava acontecendo, horário e tudo isso. Repetiu, o pessoal voltou, voltou a roubar, não sei como é que pode, tanta coragem e rapidez. Dez minutos, derrubava pela, pela, que a gente viu nas câmeras aqui, em dez minutos já cortava os fios, subiu no posto e levava tudo. E os prejuízos aí são financeiros e também operacionais, né? O comércio fica sem internet e sem telefone. Sim, sem internet, sem telefone, a gente tem prejuízo porque a gente recebe reservas, pedidos de entrega de de alimentação e acabamos ficando na mão, né? E muita gente hoje trabalha em home office, aí também frequentemente reclamando isso, pô, não consegui trabalhar hoje, essas coisas. Bom, e assim como o Paulo Zanatta, outros comerciantes e moradores também sofrem com o mesmo problema. Bom, agora vocês estão se unindo pra colocar câmeras de segurança em toda a rua e tentar coibir esse tipo de crime aqui na região, Paulo? Sim, é. hoje a gente tem uma reunião, já conversamos com os vizinhos aqui pra ter uma, pra ter mais segurança e saber e passar as imagens pra quem possa resolver isso pra gente e poder coibir um pouco esse tipo de ação deles, né? Dos bandidos. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações e olha, Rafa, a última ação dos criminosos aqui, inclusive, foi registrada por câmeras de monitoramento, as imagens foram entregues para as autoridades. Voltamos ao estúdio. Tá, e obrigada, muito obrigada pelas informações aí da Thaís, trazendo então essa situação. Não é a primeira vez que a gente registra, inclusive, né, essa questão agora, Camila Andrade, o negócio é o seguinte, enquanto não existia aí, né, uma ação intensa em cima de quem realmente movimenta este negócio aí, né, envolvendo esses furtos, né? A gente vai ver esses episódios de pinga-pinga acontecendo. Então, chegou quatro vezes aproximadamente aí num período de uma semana no bairro do Água Verde, com o dono de restaurante relatando ali ao Dom Max, né, gerando prejuízos, dificuldades e tudo mais. Outros moradores também, que se você trabalha em casa e acabam furtando, né, de repente, sua energia elétrica, você tem dificuldade de acordo com o horário, com o tipo de entrega que você tem que fazer, né, se você tem um freezer que tem lá, estoque de alimentação, imagina um restaurante, como é que trabalha. Então, de fato, parece que é aquela coisa do cobertor curto, né? Acontece um pouco num bairro, muda um pouco pro outro. A gente recentemente acompanhou aqui no contorno, que tinha uma iluminação que tinha acabado de ser inaugurada, dois meses durou a iluminação no contorno, e aí um transtorno pros motoristas, porque aí agora tem que colocar aquela história de proteção, né, inclusive com concretando áreas pra que as pessoas não consigam ter acesso ali ao material. Então, é uma situação que parece que, de fato, uma investigação localizando quem compra, quem paga por isso, né, um grande receptador ali que tenha desse material, talvez pudesse resolver. E por trás, Rafa, tá o mesmo problema, né, a mesma raiz de todos esses assuntos que a gente tem debatido aqui hoje, mas não vamos entrar nesse mérito, vamos falar especificamente sobre esse tipo de crime que tem se tornado, como a gente pôde aí perceber nessa reportagem, cada vez mais comum. O que que pode ser feito, né, do ponto de vista da segurança pública? No ano passado, houve uma discussão no Congresso Nacional pra que aumentasse a pena pra furto que fosse, então, considerado qualificado desse tipo de material, então, de fios de energia elétrica. Porque, como a Rafa falou, você tem uma série de prejuízos, né, primeiro que isso acaba sendo incrementado nas contas de energia que a gente paga todo mundo, porque já há um cálculo ali desse furto que vai acontecer em toda a rede elétrica. Segundo que existe o prejuízo imediato e muito maior pra aquela pessoa que foi ali imediatamente prejudicada, como a Rafa falou, em casos de empresários, de restaurantes, muitas vezes há, inclusive, a perda de materiais que estão ali armazenados, né, refrigerados e você não nota que o roubo aconteceu de imediato, porque geralmente eles usam os horários em que não há movimento, de madrugada, em que ninguém tá vendo pra fazer justamente esses furtos. E, claro, né, Rafa, tem todo o incômodo que isso gera pra população de um modo geral. Então, é um crime que a gente tem que considerar mais grave do que de fato parece ser e aí há essa discussão de que a gente possa, então, ter uma pena maior pra essas pessoas. Só que, por outro lado, também tem que haver essa investigação pra identificar quem são os receptadores, pra onde estão indo esses cabos, pra onde estão indo esses fios, quem é que tá comprando isso. E aí fica aqui a conscientização que a gente sempre faz pra quem compra qualquer tipo de material, especialmente esses, num preço muito mais barato de alguém ali da esquina ou pela internet, porque você tem que se questionar, por que esse material tá tão barato? Muitas vezes a gente, sem saber, tá comprando de um atravessador, né, de alguém que já comprou de um criminoso um material que foi furtado ou pior ainda, que foi roubado, né. Então, é importante que haja essa conscientização da população, porque se não houver a compra de materiais que você sabe ou suspeita que é roubado, não vai haver, né, claro, o furto ou roubo, porque não vai ter pra quem vender isso. E segundo, tem que haver, sim, uma investigação mais profunda da polícia pra identificar quem são essas pessoas, puni-las e assim, quem sabe a gente possa, inclusive, evitar que novos casos aconteçam. Mas há também esse papel dos legisladores em tornar as penas mais duras pra essas pessoas que cometem esses tipos de crimes. É, parece que tão enxugando gelo diante dessa situação, que volta e meia se observar, tem esse tipo de episódio. Inclusive, tem um ouvinte participando aqui, dizendo o seguinte, né, que é um reflexo, na opinião da audiência, de uma falta de um controle de segurança melhor, né, um sistema colocou aqui frouxo, cheio de leis, mandou um ouvinte Max que não funciona, são leves, prende agora, duas horas depois tá na rua de volta e detalhe, né, o detalhe cascata, ele colocou quem compra. Então, se existe o furto, existe quem comercializa. Então, enquanto tiver o comércio, as pessoas vão continuar.